E aí mulheres, tudo bom com vocês? O jogo online abandonado nos anos 90, só vamos ser impedido pra mim tá vendo? E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Mendigo Place. E faz um bom tempo que eu não corto meu cabelo. Essa quarentena vai acabar comigo. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que absolutamente ninguém se interessa. Se alguém se interessar por isso, eu vou ficar feliz. Eu sei que eu ando meio sumido do YouTube aí, mas eu tô sempre fazendo as minhas lives lá que inclusive eu não vou divulgar, você que procura onde eu faço as minhas lives, ok? Você que quer assistir, não eu. Isso é louco, mano. Eu acho que eu tô tão sumido que eu acho que eu tô ficando cada vez mais parecido com o meu pai. Porque faz anos que eu não vejo ele. Tô a levar essa piada, mano. Piadas que não são piadas. E eu já não sei mais do que que é meu canal, se é de gameplay, se é de vlog, se é de memes, eu não faço ideia. Mas obrigado você que continua clicando. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo que foi lançado em 1995. O nome dele é Active Worlds. Se ele não foi o primeiro, eu acho que ele tá entre os primeiros jogos sociais 3D que já existiram na internet. Nunca nem vi. 3D? 95 já tinha jogo 3D. Ah, mas o Mario o Nintendo 64 é velho, né? E é quando veio inovou com o Super Mario 64. mantém ele online até hoje. Ele era uma plataforma onde as pessoas podiam fazer seus próprios mundos e colocarem seus modelos 3D dentro desse mundo e chamar pessoas pra esse mundo pra conversar por chat. E eu não sei o tamanho do sucesso que esse jogo teve na época dele, porque assim como a maioria de quem tá assistindo o vídeo, eu não era nascido nessa época. Mas eu tenho certeza que alguns milhares de players passaram por lá. E hoje tudo que resta nesse jogo são apenas mapas 3D completamente vazios. construções enormes, NPCs tudo lá existindo sem a presença de ninguém. Com uma cidade fantasma. Ah, Bruno, legal. Mas o que tem de interessante nisso? Calma, calma, calma que eu vou chegar lá. Eu descobri a existência desse jogo cerca de uns 2 anos atrás através de um youtuber gringo chamado VineSalsy. Há uns bons anos atrás ele fez uma stream onde ele explorava esse jogo completamente abandonado. E aconteceu que em uma dessas salas que ele entrou tinha um player que ele não sabia que era o player e pensava que era NPC. Ele começou a conversar com esse player ele era meio misterioso e ele ficou todo confuso. Para pra imaginar você tá dentro de um jogo dos anos 90 tem um mapa totalmente macabro com estátuas gigantes demônios rios de sangue lava e do nada tem um player lá. O cara tá falando o que, mano? Oxi! E ninguém que tava assistindo a stream dele podia se juntar ao jogo porque quando você cria a conta a empresa tem que confirmar o seu pedido pra você poder jogar o jogo. E isso leva coisa de dias. A primeira vez que eu vi o vídeo do VineSalsy eu fiquei mano, 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 mano e durante o vídeo dele antes das coisas ficarem estranhas com esse player aparecendo do nada ele mostra um pouco do mundo e ele fala sobre como é esquisita a sensação de você estar em um lugar que você sabe que pessoas tiveram lá pessoas ficaram horas lá construindo aquele lugar conversando naquele lugar pra anos depois ele tá completamente abandonado. Aí esse vídeo do VineSalsy viralizou e uns meses depois esse player misterioso apareceu no Reddit revelando que era só uma brincadeirinha. Ainda assim eu achava a história bem legal e eu achava interessante um jogo dos anos 90 tá ativo até hoje. Né? Olha lá o otário que coça a testa no meio do vídeo pra ficar com a testa vermelha durante a gravação. Olha lá que otário, mano. Porque nunca na minha cabeça que eu ia parar pra pensar que nos anos 90 existia um jogo social em 3D que a galera jogava que a galera criava coisas. Então... E como é que era divulgar essas... Ah, era revista, né? Era revista jornal. No último Halloween o VineSalsy decidiu revisitar o jogo depois de alguns anos sem passar por lá. Um dos ADMs do mundo que ele tava no vídeo que viralizou entrou em contato com ele e disse que queria dar um tour pra ele no mundo mostrando tudo que ele acabou não vendo na stream. Foi aí que me pegou. Foi aí que meu coraçãozinho me sentiu. Cara, eu preciso trazer essa história pro Brasil. eu preciso que brasileiros saibam da existência desse jogo e da existência dessa história. O mundo em questão se chama AW Myths. Esse ADM em questão era Garrick e foi ele que deu o tour pro VineSalsy mostrando partes da história algumas quests inacabadas e até casas de players que os próprios players decoravam. E o Garrick continua entrando nesse mundo e atualizando esse mundo mudando coisas adicionando NPCs muito tempo depois do jogo ter morrido. Por quê? Desde antes do primeiro vídeo do VineSalsy e até os dias de hoje ele faz isso. E é muito louco ver todo o trabalho que ele e a equipe dele na época teve. Seria legal ele lançar meio que uma atualização desse sei lá, tá ligado? Pra fazer todos os mapas, a história. Tem uma história muito completa dentro daquele servidor. Dentro daquele mundo. Ah, ele dança numa carinha, né? E hoje infelizmente aquele mundo assim como quase todos os outros do Active Worlds é um cemitério virtual. No vídeo da revisita o Garrick fala um pouco sobre a história do jogo fala sobre o vulcão onde uma raça de demônios foi criada mostra a cidade dos dragões mostra o céu dos dragões mostra cutscenes inacabadas e quests que ele fez naquele mundo que ele era tão novo que ele nem se lembra mais como funcionam as quests. Como é normal de qualquer coisa na vida as pessoas seguem em frente jogos melhores são lançados as pessoas arrumam outras prioridades e acabam deixando o jogo de lado que foi o que aconteceu com o Active Worlds mas quando o Vine Sal se perguntou pro Garrick o porquê dele não abandonar o jogo dele ir pra outro jogo e criar coisas em outro jogo ele simplesmente disse que é porque foi um jogo que fez parte da adolescência dele que ele gastou muito tempo da adolescência dele e ele não consegue deixar de lado. E é óbvio que eu não posso só comentar pra vocês sobre o vídeo mesmo sendo bem interessante eu também entrei no mundo e eu andei um pouquinho por lá eu fiquei cerca de duas horas gravando e andando vendo as coisas que eu podia ver com os meus próprios olhos meus próprios pés foi na tarde do dia 17 de abril se eu não me engano e o Garrick tava online e junto com ele tava um ADM chamado Jackson tinha um spawn eu andei pros quatro cantos do spawn e fui olhando as coisas em volta mano olha a cara desse NPC é um esquisito né é o Jacky Tchero que que é isso olha isso olha isso olha esse cara olha esse cara e olha lá até tua mãe tá aqui tá mas falando sério agora vamos dar uma olhada aqui no mundo pá pô eu jogo em 95 mano muito pica como é que os computadores rodam a raiz olha teu pai aí universidade de corte é dito que o grifo é um grande guerreiro uma mistura de três espécies o Pegasus o Gavião e o Cavalo não porque é o Likachorro mano é o Likachorro por quê? vocês não sabem sobre ele a última vez que um grifo foi visto foi há 350 anos atrás cheguei até em algumas casas de players beleza a primeira coisa que eu encontro quando eu entro numa casa são dois cavalos e um bezerro dançado caralho você é louco tô bonitão quantas horas será que a pessoa gastou montando essa casa quantos amigos será que visitaram a casa dessa pessoa mano, cavalo a perna dos cavalos dançantes atravessa o segundo andar porra eu vi a cidade eu vi os NPCs eu interagi com alguns que você clicava e eles tinham algumas falas posso oferecer algumas armas pra sua aventura elas são bem baratas é, não mano eu não tô afim não por favor eu tenho 23 crianças e todas elas estão sem comer faz anos anos eu não posso voltar sem dinheiro não mano não 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 por favor eu tenho 23 crianças não mano eu já falei que por favor eu tenho 23 tá bom eu dou uma olhada o que o fluff do Tretanil está fazendo aqui? é, eu achei um dagrão olha, eu espero que o player dono dessa casa não tenha web namorado essa NPC eu realmente espero que da hora que da hora que da hora moralzinha devo confessar pra vocês que essa é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma capivara com asa aqui já William Sarah Aaron Aedans I o imperador da grande polis tem como é mas além do Garrick ter mantido o servidor vivo e continuando atualizando o mapa ele atualiza até a história ele continuou a história até hoje só pra ir e provavelmente pra esse amigo chamado Jackson eu vi um mural com vários nomes medievais escrito rei falando de famílias e eu até pensei nossa será que surgiu uma comunidade que joga isso daqui e depois parando pra analisar eu andei mais pra frente na cidade e eu percebi que todos os clãs que existiam eram de NPCs e toda a história girava em torno do Garrick e esses NPCs cara mano ele criou um mundo de NPCs já que não tem jogador ele criou de NPCs foda e pra provar que ele continuou atualizando eu entrei no dia 17 e depois eu entrei de novo no dia 19 e ele tinha subido muros em uma cidade e a cidade meio que tava sofrendo um ataque de vampiros porque tava cheio de sangue e um dos NPCs que eu tinha visto antes ele tinha se transformado num vampiro eu até fico pensando em como deve ser solitário você ficar nesse mundo sozinho sabe por mais que ele não se sinta solitário porque ele disse no vídeo do Vine Salsa que ele sente como se aquele mundo fosse um pequeno espaço da cabeça dele onde ele pode criar qualquer coisa onde ele pode alterar o que ele quiser e ele também diz que depois do primeiro vídeo do Vine Salsa ele começou a receber cerca de 2 a 4 visitantes por dia que da hora que passaram por lá fizeram um pequeno roleplay e depois nunca mais apareceram em certo momento da gravação ele tentou me teleportar e apareceu lá pra eu aceitar o teleporte eu aceitei e ele me teleportou pra dentro do reino dele sem falar absolutamente nada comigo eu não sei se foi proposital ou não mas infelizmente quando eu dei o teleporte eu fiquei travado dentro do chão e aí eu tentei falar hello hello eu estou travado aqui no chão mas ele não respondeu eu fiquei cerca de 10 minutos lá esperando ver se ele ia falar alguma coisa se ele ia aparecer de novo e aí eu olhei pra cima e em cima de umas estátuas estava o Jackson que era o outro ADM dançando eu não sei se de alguma forma ele não queria minha presença lá ou se ele só queria minha presença lá então eu teleportei de volta pro spawn e continuei andando no mundo olhando as coisas e eventualmente eu andei tanto que eu acabei encontrando o caminho pro reino dele e era um reino meio macabro que tinha uma cabeça soltando sangue pela boca e tinha algumas estátuas com uma espada e eu não pude entrar pelo portão da frente porque eu não tinha permissão mas felizmente eu consegui dar a volta e entrar por trás e eu acabei olhando um pouquinho do reino dele também ó mano fica assim não você vai encontrar uma mina melhor que ela a natureza realmente é um lugar incrível olha que fofo essa ovelha dando de mamar pra duas panteras meu Deus peguei um objeto é muito bonito eu poderia ter insistido mais e tentado ter uma conversa com ele poderia ter chamado ele no chat global ou no privado mas eu não queria incomodar mas assim eu não sei se todo mundo que tá assistindo vai conseguir entender a sensação que eu tive vendo o vídeo do Vine Salse e jogando o jogo é uma sensação que ao mesmo tempo que é meio triste ela é boa e isso me fez pensar que talvez sei lá daqui uma década daqui uma década e meia pode ser que surja um jogo que substitua todos os jogos que a gente joga agora é óbvio que jogos online são substituídos o tempo todo são lançadas versões novas continuações às vezes jogos superiores que faz a pessoa abandonar o anterior mas jogos que você sabe que teve um player presente ali sabe que foi a construção de um player que tava ali como o Minecraft quem garante que daqui uma década não vai surgir um Minecraft de realidade virtual muito superior que vai fazer todo mundo abandonar o Minecraft imagina todos aqueles mundos todos aqueles servidores mundos no criativo construções gigantes tudo abandonado e pode ser que no futuro você seja um Garrick ou eu seja um Garrick ou nenhum de nós porque vai que no futuro a gente pode estar vivendo numa sociedade de realidade virtual é bom né eu quero hein e não só o Minecraft eu quero hein se você falar de jogo social tem o Rabotel que fazia muito sucesso anos atrás e hoje em dia joguei pra caralho tem uma galerinha que ainda joga e lá tem milhares de quartos imobiliados por players porque eles gastaram dinheiro gastaram horas mobiliando decorando criando coisas e hoje estão lá abandonados pode ser que um dia se a Sulak não desligar o servidor aquele hotel vai estar completamente abandonado e só vai ter alguns Garricks espalhados por lá e o Active Worlds com certeza é só um de muitos cemitérios virtuais que existem por aí que talvez não só umas dezenas de players tenham se apegado como talvez a própria empresa que criou o jogo tenha se apegado é muito interessante imaginar as cidades do AW Meats cheias de players conversando não milhares mas talvez centenas quantos roleplays aconteceram ali quantas histórias foram feitas quantos players que passaram por lá e hoje em dia estão seguindo a sua vida sem nem lembrar da casa que ele teve no Active Worlds e na minha opinião é importante que a gente mantenha vivo os jogos assim e a história que eles tiveram o Wayne Salsi usou um termo no vídeo dele que eu achei muito legal arqueologia virtual que é basicamente o que ele fez e é basicamente o que eu estou repassando aqui é você ver um modelo 3D na sua frente e você ouvir do Garrick a história que aquele modelo 3D tinha desculpa por esse vídeo não ter sido tão engraçado assim mas eu queria falar sobre isso eu espero que eu tenha acendido uma pequena chama dentro de você que te faça reentrar no seu mundo de 2012 do Minecraft no seu quarto de 2008 do Rabotel ou qualquer outro mundo já que era em 2012 mesmo que eu jogava Rabotel sala história que você criou no passado tudo isso tem valor eu não sei se toda essa história e esse roubei gente pra caralho no Rabotel esse vídeo vai cativar a galera mas se você chegou até aqui deixa o like e se inscreve aí que vai me ajudar bastante eu espero de verdade que você tenha gostado e cita-se à vontade pra deixar um comentário no vídeo falando de algum jogo antigo que você se lembrou que você acha que eu poderia fazer um vídeo sobre e me conta também se toda essa história te deu alguma sensação melancólica e boa igual deu pra mim foda 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 eu gosto mano eu tô eu tô amando muito esse formato tá ligado assistir o Bruno Rataki os vídeos ele é muito legal sempre é um negócio mais não sei se é não sei se é a palavra filosófico mas é um ele causa um sentimento bem estranho mesmo mas tipo que não é ruim não sei replicar mas é isso se inscreve no canal vê o último vídeo que a gente viu do Bruno Rataki aqui em cima ou você pode ver aqui no meu canal secundário ver esse vídeo maravilhoso aqui de eu xingando mulheres é isso muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui valeu falou fui